A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não te vi. E... Tentei parar no meu Sabendo que às vezes Estava longe Mas como não Chegaste Fiquei preocupado De nada mais me te exige Porquê que eu estou A recebo-me a chamar-te Devia-te estar a chegar Estiveste tão longe E agora Deve estar a chegar 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 Eu devia estar a chegar Estiveste tão longe E agora deve estar a chegar Deve estar a chegar Deve estar a chegar Deve estar a chegar Eu devia estar a chegar Estiveste tão longe E agora deve estar a chegar Deve estar a chegar Deve estar a chegar Bez estar presente É gravíssimo związante, uma coisa confusiva que o senhor se mediu Bez estar presente Bez estar presente Bez estar presente Obrigado.